Não, papi! Duda, olha, pode ter certeza que hoje eu vou reagir ao seu material escolar. Mas eu tinha que ter avisado antes pra eu me programar... Gente, me engolei tudo, calma. Você tinha que ter avisado antes pra eu me programar, né? Eu avisei agora, você já tá programado, você já tá com o seu estilo. Vamos lá, Duda. Gente, olha, eu vou reagir ao material escolar da Maria Eduarda. Olha aqui, ó, já tá em minhas mãos aqui, ó. Parece que eu já tô vendo uma coisa ali, olha. Chiclete. Chiclete na escola? Coloca aqui. Chiclete na escola não é legal. Gente, olha só. O ponto é negativo pra Maria Eduarda. Mas assim... Será que vai ter muito lixo nessa mochila? Acho que não. E na sua? E que dia que vai ser a sua, Clara? Calma aí, calma aí. Eu acho que pode ser. Olha quem tá aqui. Senta, Simba, senta. Hoje, porque eu troquei de mochila, eu tava com uma preta, agora eu coloquei uma rosa, então não vai ter tanto lixo. Mas tá bom. Mas antes desse vídeo, de vocês conferirem esse vídeo, já deixa o like, compartilha com todos os seus amigos e, ó... Vamos lá em casa. Vamos lá em casa, então. Vamos lá conferir o material da Duda. Vamos. Será que tem muita coisa aí, amor? Amor, não sei, mas eu não deixei... Tá suja ou não? Acho que é o vídeo. Tá bem pretinha, mas tá desbotada no vídeo. Amor, eu não deixei ela tirar nem o chiclete, que eu quero ver tudo que tem aqui, viu? Sim, vamos lá então, Duda. Tá com medo, Duda? Tá tranquilo? Tá com medo? Não é pra mostrar minhas provas, tá? As provas vocês olham, mas não mostram. Tá. Vem, Simba. Vem, Simba. Simba. Vem. Vem, filho. Vamos passear. O Simba tá querendo fugir. Amor. Oi. Olha aqui, não perde nada, viu? Não vou perder nada. Calma aí. Deixa eu pegar esse menino aqui. Vem, Simba. Eu vou pegar esse menino pra casa. Não consegue pegar no colo, Clara? Não. Tá muito grande? Empacou, gente. Vem, filho. Vem, vem, vem. Vem, Clara. Ah, não. Dá sua mochila, Clara. Não, não. Pra dentro, Simba. Vem passear. Ele tava lá na obra. A bicicleta da Laís. Vem, Simba. Simba. Toma. Pega a guia, amor. Olha só, gente, o show que ele tá dando nas marias. Olha o chinelo. Vem, Simba. Vem. Vai pra dentro. Vai. Vem, Simba. Vem. Vem. Vamos pra dentro. Vem. Vem, Simba. Vem. Gente, olha só. Agora vamos lá fazer o nosso vídeo. Vamos, Simba. Vamos. Vamos. Vem. Vem. Aí, pronto. Partiu, então. Parte Simba concluída. Agora vamos pro material. Sim. Vamos lá. Vem, Duda. Vem. Senta aí direitinho, Duda. Ah, não, gente. Não, amiga. Dessa você não vai fugir, não, Duda. Olha só. Tá preparada? Gente, não tô preparada. Mas eu vou dar uma xis cativa já no começo. Ah. Ó, lá vem. Eu nunca tiro nada da minha mochila. Tipo, só pra fazer tarefa de casa. Mas eu nunca fico tirando nada assim, né? E nem olhando o que tem dentro da mochila. Eu só coloco todas as apostilas que eu preciso e pronto. Eu não fico tirando ou colocando coisas. Eu acho que está me cheirando a desculpinha. Amor. Eu não sei nem o que tem aí, gente. A gente escuta, né? Fazer o quê? Mas, gente, já deixa o like nesse vídeo. Compartilha com seus amigos. Deixa muito like se vocês querem ver a mochila da Clara. Porque ali, sim, eu acho que vai ser de tudo. Ali tem o furacão. Gente, mas olha. Vamos começar aqui, ó, pelo bolsinho. Amor, você vai tirando e colocando aqui porque eu também quero ver. Ai, tá bom. Amor, olha aqui, ó. Primeira coisa que tem aqui, ó. Olha aqui. Olha isso. Normal, gente. Chiclete. Eu levo chiclete pra escola porque é bom, né, gente? Olha só. A gente está quase acabando de tanto comer também, né? Mas a professora limita chiclete na escola, Duda? Só uma professora. Gente. Só que aí é fácil, tipo, você ficar assim com a boca assim, ó. Que ela nem percebe que está mais chiclete. Só que não é legal, né? Amor, eu não sei. Eu acho que você pode confiscar o chiclete, amor. Não, por favor. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar tudo aqui. Eu vou ver o que pode e o que não pode. O que for confiscado, você coloca aqui na frente. Bom, vamos... Chiclete confiscado. Coloca aqui mais. Ah, não. Aí, pronto. Olha, ó. Chiclete confiscado. Agora vamos ver se tem mais algum erro aqui. Vamos ver. Pera aí. Olha aqui. Meu corretivo. Eu estava procurando meu corretivo, gente. Amor, onde que fica o corretivo? Eu acho que tinha que estar no estojo. Mais um erro, Maria Eduarda. Olha isso daqui, gente. Gassou tudo. Nem dá mais. Olha aqui. Eu acho que... Então é lixo. Ah, com certeza. Então estava ali porque era lixo, Maria Eduarda. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Só que olha só. Está tudo gastado. Eu não sei o que aconteceu. Será que pegaram e usaram? Amor, olha. Não tem mais nada aqui, ó. Ó. Não tem mais nada. Vamos ver no outro bolso. No outro bolso. Você também não tem nada. Deixa eu ver aqui. Ó. Que matéria é essa aqui, amor? Batum. Qual matéria é essa aqui? Matéria de beleza, amor? É, ó. Olha só, gente. Eu perguntei. Muda, não pode usar batom na escola. Olha só. Batom na escola não pode. Ó. Junto com o ciclo. Qual é a justificativa, Maria Eduarda? É porque eu... Tipo, no intervalo, eu vou lá no banheiro da escola, eu passo um batom, né? E depois coloca máscara. É. 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 Se eu for tirar a máscara... Básico, né? Por exemplo, eu estou de máscara assim, aí eu vou tirar assim para respirar um pouco, aí eu... Aí você mostra o batom, né? Tá. Inclusive, eu já estou de batom, eu acho, gente. Está bem saudadinho. Mas, gente, sinceramente... Confiscado o batom também. Confiscado o batom também. Nada a ver isso ainda. Olha, vamos ver aqui. Amor, o que é isso aqui? O que é isso aqui, Maria Eduarda? Não sei, gente. O que é isso? É uma carta, gente. Não... Tira a mão. Não acredita, amor. Mostra aqui. Não, 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 não. Ó, tira a mão. O que é isso aqui? Eu não sei. Deixa eu ver. Amanda, você recebeu uma carta aqui. Amor, eu acho que ela está recebendo cartas. Não, eu não sei. Só se tiver aqui, amor. Olha aqui, ó. Eu não sei. Só se alguém tiver colocado alguma coisa escrita. Ó, tem alguma coisa escrita aqui, ó. Olha aqui, ó. Só se alguém tiver colocado bem no negócio, porque eu não sei, amor. Só se alguém tiver... Você vai estar entrando na intimidade dela, na privacidade dela. Deixa eu ver o que que é. Ela tem que autorizar. Sim. Não, você autoriza, quem não deve não tem. Você autoriza ou não? Tá, tá, pode ser. Gente, eu não sei o que que é. Mas carta eu acho que não é, gente. Deixa eu ver aqui, gente. Não é. Deixa eu ver o que que é isso aqui. Ah, tá. Isso aí é só que eu tinha confiado, gente. Gente, é do Modos Verbais. É do Modos Verbais, né? Olha só. Olha aqui. Tá, mas isso aí é um trabalho? Não, era uma tarefa. Só que aí eu não gostei. Mas tá furado, tá rasgado, amor. Não, ó. Tá errado. Não, não, não. É porque eu achei que ficou feio. Aí eu falo assim, ah, vou rasgar e depois eu faço tudo de novo. Amor. Aí você fez só um furo. Sim. Nada a ver, amor. Nada a ver. Tá muito suspeito. Isso aqui, isso aqui já vai ficar no lugar do furo. Põe lá. Do furo não. Do lixo. Do lixo. Do lixo. Gente do céu, olha. Eu nem abri a bolsa e já tá desse jeito. Olha só. Coneche por esse bolsinho aqui, papo. Tá. Aqui já não tem mais nada também. Tá. Então, vamos abrir. Gente, não tem nenhum esconderijo secreto aí dentro, não. Aqui não, não, não. Eu não sei, não sei não. Olha só. Vamos começar aqui, ó. O que que tem aí dentro? O que que é isso aqui? Ah, uma máscara. Ai, uma... Nossa! Uma máscara. Gente. O José que me deu. Você tá rica, hein? O José me deu dois reais. Eu vou explicar o porquê. Porque ele sempre pede um pedacinho do meu lanche. Aí, ele pediu tantas vezes que ele falou assim, Duda, todos os pedaços de lanche que eu já te pedi, dê um lanche inteiro. Então, eu vou te pagar dois reais. Meu Deus. Sendo que o lanche é aceito, mas tudo bem. Gente, o José é muito querido. O José é um amor, né? Ele é muito querido. José, se você estiver vendo esse vídeo, saiba que a minha mãe te ama. É, amo demais. Nós amamos. É. Não sei se não. Olha, vamos ver. O José é meu amigão. Ó, gente, aqui também tá vazio, tá? Ai, que bom, que bom. Nossa, amor, você tá quase entrando dentro da mochila da menina, tipo... Não, mas aqui, a fiscalização é forte, tá? Ai, gente. Tira essa mãozinha pra lá. A Duda tá com muito medo. Olha. Eu não sei o que que tem aí. Ai, eu sei. Gente, outro bolsinho. Tá. Esse aqui é um livro de livro. É meu livro. É um livro bem legal, gente. Gente, calma aí. A Duda tá andando com esse livro tem muito tempo e eu quero saber quantas páginas que ela já leu. Eu não preciso falar desse vídeo, né, gente? Duda, olha só. O livro tá andando com você ou você tá andando com o livro? O livro tá me andando. Tá bom. Mas eu vou começar a ler, gente. Eu ainda não tive o tempo, mas eu vou. Gente, deixa... Minha agenda. Minha agenda, gente. Olha só. Vamos ver se as minhas tarefas estão feitas na agenda, gente. Gente, a pessoa é extremamente organizada. Vamos ver se é isso mesmo. Olha só isso aqui. Vamos ver se é isso mesmo. A Duda desde pequenininha... Calma aí, eu preciso falar um negócio. Mostra os adesivos, Duda. Não. A Duda desde pequenininha, ela tinha ciúmes dos adesivos. Ela não... Ela passava o ano inteiro, ela não gastava os adesivos. Esse ano eu gastei, porque eu quis colocar aqui, gente. Tem alguma coisa escrita aí? Por que ela não quer mostrar, amor? Não. Esse é o que? Não, amor. É a única coisa. Não, não, não. Alguma coisa tá errada. Não, não. Não, não. Duda, não. Não, agora pode olhar. Agora pode olhar. Amor, e agora? Tinha alguma coisa. Qual será que ela tirou, amor? Porque, ó, tinha coração e tinha bolinha. Qual a corração? Eu acho que era o coração. O que que tá escrito ali, amor? Deixa eu ver. Esse aqui é uma música. Ah, não. É alguma coisa de love. Amor. Você vai ficar com Y. Y? Not. Y? Y é mineiro. Y. Deixa eu ver o que tá escrito aí, Y. Tá, mostra a agenda, amor. Esquece. Aqui é o meu telefone. Mostra aqui, Duda. Não, é porque aqui tá o telefone. Ah, tá. Aí o meu nome e o meu telefone aqui. Tá, e vamos lá pro que interesse. Aí aqui tem mais nome e telefone, gente. Então eu não posso usar. Então mostra o que dá pra mostrar, Duda. Vai, Duda, vira lá. Mostra bem pertinho aqui. Isso aqui é conta de ciência, gente. Meu Deus, olha só onde a Duda faz as contas. Não de ciência, tipo, é química. Ó, Duda, mas isso é uma agenda ou um cargar nesse isso? Eu só coloquei aqui porque eu não ia usar, ó. Planejamentos 2022. Ah, tá. Pra 2022. Não tem nada anotado aí? Nada. Aqui não, ó. Então vamos, amor. Aqui, Maria, eu tava testando um texto lá. Aí, ó. Isso aqui feito, ó. Feito, eu sou exemplar, gente. Feito. Olha só. Olha, tem todas as tarefas que você coloca um ok ali. Coloca um ok. Gente, olha só. Ó, gente. Agora, o que que é isso aqui? Meu livro de lógica, gente. Lógica? Vamos ver as tarefas que são feitas também. Deixa eu ver. Ó. Gente, a Duda é muito organizadinha. Cadê? Isso aqui eu não fiz, gente. Isso aqui é uma lógica que eu contei na aula dela. Nessa aula aqui. Aí, aqui, ó. Eu fiz tudo. Uhum. Aí, aqui, eu também fiz tudo aqui. Ela deixou pra explicar. Os que eu não fiz, ela falou que ia explicar na sala, gente. É isso? Então, tá bom. Então, esse mostra aqui o livro de lógica. Roxo. Olha só. Gente, olha só. Tá lindo, gente. Tá perfeito. Eu posso ver aqui que tem muitas, muitas coisas aqui. Ai, deixa eu ver o que que é. Veja aí. Ai, gente. Gente, olha isso. Muitos papéis. Olha isso. Isso daqui é minha prova de... Amor, o que que é isso ali? Tem alguma coisa desenhada. Peraí, 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 peraí. Agora é sério. Isso aqui, né, amor? Essa aqui. Essa aqui. Não! É meu trabalho. Mostra aqui o seu trabalho. Mostra o trabalho. Olha, gente. É meu trabalho. Gente. De automedicação. Ah, legal. Isso daqui são provas. Deixa eu ver. Isso aqui é prova. Prova também. Oh, olha. Uma régua. Nossa, tá durando essa régua. Uma régua. Ótimo, ótimo. Isso aqui. Isso daí. Eu não sei o que que é isso também. É o jeito da pra comida? Não, não é a chelibra comida. Gente, eu comprei isso aqui em 2020. Aí eu lembrei. Falei, ah, vou guardar aqui porque... Não, Duda. Isso aí foi em 2019. Foi em 2020. A gente morava lá em Curitiba ainda. Foi em 2020. Olha só. 2020? Olha só, gente. A gente tá com as pateleiras escolares em 2020. Aí a gente pronto. Ah, tá. Tá. Então, sendo assim... Não, papi! Calma, calma. O que que aconteceu? Ah, não. Agora tem mais um papelzinho. O que é isso? Gente, tá tudo bem assim. Uma borrachinha. A Duda tá muito suspeita. Uma borrachinha. Ah, gente. Nossa, eu acho que tem alguma coisa molhada na minha mochila. Ah, é, né, Duda? Tá molhado? Isso aqui era uma tarefinha que era pra gente fazer com S ou com Z. Porque a gente tava em tempo livre e ela falou assim... Ah, eu vou colocar uma tarefinha pra vocês porque a mochila ainda não tinha chegado. Gente... Que que é isso aqui? Ah, gente. Ah, meu Deus. Tava demorando. É a minha antiga régua. Tava demorando. Uma régua coquentada. Um pedaço de neve. Isso aqui é um caça-palavras. Explica. Eu tinha feito também porque a professora passa alguns caça-palavras assim. E cadê? O que você pediu pra eu explicar? Aqui, ó. Esse pedaço que eu fiz. Ah, é porque a minha régua antiga tinha quebrado, gente. Mas aí, tipo, ó... Tá. É uma régua. Então, mais um papelzinho. Ó, vamos separar isso aqui para o lixo, né? Amor, olha só. Ó, tem até um papel. Vou mostrar pra vocês aqui. Nada consta. Nada. Tá. Tá. Então... Nossa, agora aqui é isso. Amor, tem o bolso aqui em cima, olha. Olha. Aqui, ó, perto da alça aí, olha. Amor, tá na frente sua aqui. Aqui? Ó, meu Deus. Gente do céu. Eu acho que isso aí tem cara de esconderijo. Não. Pra mim, isso aqui ia passar mesmo. A minha prova de ciência. O que que vem aí? Gente, olha só. Um papel amassado. Abre esse papel. Vamos, olha aí, Tuda. Não é uma aranha, é P1 do casaco. Tava no meu bolso, eu acho. Vai, mostra o que que é isso. Não sei. Índices... Ah, é papel do lanche. Eu fiquei com vergonha de levantar e jogar fora. Saco de lanche. Gente... Eu fiquei com vergonha de levantar e jogar fora. Olha, fortes notícias que esse daqui não é o primeiro... Não é o primeiro que ela corta lá. Olha só. Fortes indícios de consumo na sala de aula. Olha aqui. Ó. Nossa, eu acho que isso aí é o lixeiro. Nós temos... É o lixeiro da minha sala. Nós temos um vídeo que faz assim, ó. Não pode. É bem desse jeito. Amor, a gente descobriu onde é o lixeiro da mochila dela. Amor, mas você sabe que, olha, eu ia passar batido por esse bolso aqui, viu? Gente, olha aqui, ó. Não tem mais nada. Não sei se você vai conseguir mostrar, porque você afunda. Ainda bem, né, amor? Porque só tinha lixo aí. Tem mais nada aqui. Bom, sendo assim... Não tem um osso de frango, alguma coisa assim? Não. Ah, bom. Porque, né? Eu acho que não. Nenhuma planta, nem nada aqui, né, Lu? Agora vamos ver o que tem ali dentro da maior bolsa. Tá. Agora, abrindo aqui... Meu estojo. Mas por que você pegou? Deixa o estojo por último, porque geralmente é o pior. Deixa aqui, deixa aqui. Põe aqui. Olha só. Gente, tá. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Gente, aqui é o meu livro 2. Então, ou seja, a gente quase não começou o livro 2, mas, ó... Deixa eu ver. A gente não fez muita tarefa. Eu só fiz algumas, porque a gente começou esses dias. Ah, não. Tudo bem. Segundo bimestre, né, gente? O segundo bimestre começou a mostra aqui. Tá tudo feitinho, bonitinho, caprichado. Então tá. Isso aqui eu não fiz, gente, mas esqueci. Olha só. O livro 2, Duda. É... Livro do segundo bimestre. Não, você não... Você já acabou com o livro? Hã? Não, eu... Ah, não. Não, esse aqui eu comecei. Esse aqui é do segundo bimestre, eu só fiz algumas atividades, porque é inicial, né, gente? Amor, esse tem que estar preenchido. Esse aqui é o livro 1. Então tá, te entregaram um novo livro já? Sim, esse aqui é do segundo bimestre. Ah, eu não sabia. Me mostra, Duda. 1. 1. Tá bom, gente. Ó, de português é onde eu mais me orgulho, porque eu que estudo. Ela adora português, gente. Vamos lá. E, gente, de matemática eu tenho minhas desculpas, tá? Ah, tá. Quais são as minhas desculpas? Calma, eu já falo. A desculpa é mais... Ó, esse aqui, ó. Sabe qual é a desculpa mais, amor? É. Mas não deu tempo. Ah. Mas eu não entendi. Ó. Ah, e a professora não explicou. Ah, essa é a desculpa mais. Esse aqui eu não entendi. A professora sempre explica, mas ela sempre fala assim, ah, a professora não explicou. Não. Tá, Duda. Gente. Ok, então mostra a matemática. Matemática. Tá bom. Matematical. Matemática, gente. Porque ela falou assim que ela tem uma desculpa, então acho que ela não fez é nada. Não, eu fiz algumas coisas aqui. Ó, Duda, mas você tem a desculpa do mais? Não. É, gente, ó, tá aqui, ó, feito, ó. Ó, então pula pra outra coisa, amor. Tá. O que que é isso aqui, amor? Explica pra mim. É um livro de inglês bilingüe, gente. Não é livro, é tipo um monte de... Então até saiu um negocinho aqui, gente, porque... Essa é a pasta do material bilingüe. Gente, olha quanto livro aqui. É porque alguns são só de ler. Esse daqui é o worksheet, gente. Esse daqui tem que ter atividade feita. É o work quê? O worksheet. Ó, feito. Olha só. Gente, aqui é quase tudo feito. Só não é feito quando ele não pede, mas ó. Aqui era pra fazer, tipo, umas contas. Tá. Aí aqui, esse daqui eu não fiz. Só coloquei meu nome. Não sei por quê. Porque eu falo com o nome de tudo antes, tá? Deixa eu mostrar esse daqui, então. Aqui, ó. Hum, olha só. Essa aqui é a minha página favorita, gente. Aí aqui era pra gente fazer um joguinho. Aqui, aqui é tudo, gente. Isso aqui já são livros que vão... Bom, vamos passar aqui, gente. Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Olha só. Quantos livros tem, olha. Tem, ó. Olha só. Gente, ó, esse daqui é meu livro que eu tô usando hoje em dia, né? Hoje em dia não, tipo, o que eu tô usando agora. Aí esse daqui a gente já usou, esse daqui, ó. Dá uma distraidinha nela, gente, que eu vou dar uma olhada aqui. Esse daqui? Esse aqui eu não sei o que é. O que é esse daqui? Ué, você não sabe? Não, é que a gente não usou ainda. É esse daqui. E esse daqui, gente, eu tinha acabado de usar esse, ó. Tcharam. Tcharam. O caderno. O caderno. Aqui sim. Aqui tem. Aqui eu quero ver se tá tudo preenchidinho, hein? Aí ele passa pra gente, amor. Ó, calma. Vai, Duda, vai. Aqui, vira o meu telefone, gente. Peraí, vira pro lado de lá. Vira pro lado de lá. Aí. Ó, eu vou abrir aqui porque ali tá meu telefone. Gente. Que caderno é esse? Aqui é a primeira coisa de inglês. Aqui é a revisão de inglês da parcial 1. A Duda não usa essa folha, a parte de trás da folha. Só usa a parte da frente. Aqui eu não fiz nada, porque ficou marcado aqui, aí eu não gostei. A Duda perfecceu nisso. Gente, olha que bonito isso. Isso aqui é um negócio que ela mandou copiar, gente, ó. Ô, Duda. Isso aqui vai ser, a gente vai usar na prova. Aí aqui não tem mais nada em inglês. Ela não mandou copiar mais nada. Duda, conta pra todo mundo aí. Você não se atrasa fazendo essas coisas tudo hoje, não? Não, não me atrasa, gente. Olha só, gente. Língua portuguesa aqui, ó. Revisão de língua portuguesa. Aí aqui. Eles quase não usam o caderno, porque eles têm muita postila, material didático, né, filha? Gente, olha, você é muito parecida com sua mãe. Artes, isso aqui era só pra copiar um textinho, que era pra... Olha só, isso é um elogio ou é uma crítica? É um elogio. O quê? Você é muito parecido com a mamãe. Olha só, porque a mamãe também gosta das coisas bonitinhas, mas... Aí aqui é educação socioemocional. Aqui eu coloquei algumas coisas. Aí aqui, ó, ó. Aqui é... Deixa eu ver, o que é isso aqui, gente? Ah, isso aqui é... Esqueci o nome dessa... Filosofia. Filosofia, gente. Aí isso aqui também é filosofia. Eu esqueci de mostrar esse texto pra ela, porque eu faltei no dia que era pra... Tem alguma matéria que você queira mostrar, que você deixou mais arrumadinho, porque senão a gente não pode mostrar... História e geografia. Então mostra rapidinho pra gente. Ó, aqui, ó, história. Olha esse daqui. Gente do céu. Ó, se eu fosse fazer um negócio desse aqui, ia já, ó. Acabou. Aí agora, cadê? Agora eu vou procurar geografia aqui, gente. Achei geografia, ó. A Duda adora mostrar o caderno, gente. A parte de geografia é minha favorita, gente. Eu copiei muito, ó. Aí esse, ó, o início aqui, ó. Olha só, tudo colorido aqui, gente. Aí aqui. Aqui. Esse aqui é o meu favorito, gente. Gente, olha só isso. Aí aqui. As letras tudo certinha. Muito legal. Aqui. Meu Deus. Espero que vocês não se surpreendam com a Maria Clara. Porque era muita gente. E eu nem vou falar. Espero que vocês não comparem que ela parece... Olha o que tem mais. Ó, outro negócio aqui de geografia. Ó, os gráficos dela. Muito legal. Nossa, perfeito. Olha só. Isso aqui, o que é, Ana? Essa aí é a minha prova. É porque essa aqui, como que é? A sistemática. A gente faz tipo num negócio assim. Tipo num caderno, né, gente? Aí é uma prova. Isso daqui é a prova do BIMEF, né? A sistemática. Sim. Aí é a prova estadual, eu acho, não é? É, não sei, gente. Olha aqui. Essa aí é meu livro 2, gente. É atividades suplementares, é isso? Livro 2. Então ainda não fiz nada. É tipo um caderno. Um caderno pra fazer atividades, ó. Tem muitos cadernos de atividades assim. Por isso que o caderno mesmo não tem muita coisa. Essa daqui é onde guarda-chave de fenda, essas coisas? Não, isso aqui. Não, mas tá escrito oficina. Olha aqui, ó. Oficina. Ah, gente. Não, mas é tipo oficina. É, sei lá, gente. Olha só, Maria Eduarda, você tem que cuidar melhor desse material, porque é muito caro. É, mas eu tô cuidando. Sabe que aqui, ó, não fecha, porque tá muito cheio. Pelo amor de Deus, isso aqui. Olha aqui, ó. Livros. É caro demais. Esse daqui é o livro 2, esse daqui é o 1. E o que que faz nessa oficina? É, já deu uma sociação emocional. Ah, entendi. Gente, agora vocês imaginam. A Duda tem aula de inglês, bilíngue, inglês normal, né? Espanhol. Tem espanhol, tem sócio emocional, tem essa oficina aí. Lógica. Lógica. Agora imagina, ó. Muitas matérias. Ainda tem coisa aqui dentro. E olha quanta coisa já saiu daqui de dentro. Nossa, essa mochila aí, eu vou te contar. Eu chego em casa com a mochila. Ih, olha só aqui. Não, pera. Calma, Duda, calma, gente, ó. Espanhol. Esse daqui é o espanhol, tá? Agora vamos ver aqui. Esse aqui é o inglês. Imagina o preço disso tudo aqui, hein? Meu Deus, ó, o inglês. Inglês normal. É. O bilíngue, esse aqui é o bilíngue. Esse daqui é o outro suplementar. Gente, esse daqui é o 1. Esse daqui eu faço questão de mostrar por aqui, ó. Tá tudo certo por enquanto aqui, ó. Ó, esse daqui. Práticas de o quê? De produção. Produção textual. Produção textual. É, isso aqui ela gosta, tá, gente? É, ó, vou mostrar meus textos pra vocês, ó. Calma aí, ó. Nossa, que textões. Ó, cadê, ó. Aqui era meu primeiro texto, ameaça da terceira guerra mundial, né? Aí aqui outro texto. Aqui, ó. Ó, que bonitinho. O quê? Eu achei um papel aqui, amor. Uma declaração de amor. Não é uma declaração, era um negocinho de... Ah, que fofo. Olha só. É, eu esqueci de entregar e... Ah, tu... É isso que eu ia falar, eu não recebi. Amor, eu te entrego agora, feliz dia das manhã. Era pra fazer na escola, gente. Não tá atrasado, gente. E, ó, aqui tem... Eu te amo em cinco línguas, né? Não deu tempo que fazer... Esse é a arte, ó. Artes. Livro de artes. Não lê muito esse livro não, hein, Duda. Senão você vai pro carteira. Tá, aqui é filosofia. E agora, gente... Nossa, Duda, eu tenho muito orgulho de ver vocês, assim, com material legal, estudando na escola legal. Gente, a minha prova de... Olha só. Isso é tudo prova? Deve ser tudo prova, olha só. Prova. Muitos papéis. O que que é isso aqui? Isso aqui não é prova, isso daqui é o quê? Vamos parando, que agora não é prova, não, amor. Ah, aqui era falando sobre a sistemática, gente. Isso aqui tá com cara de bilhete. Isso aqui, Duda, você anda recebendo bilhete na escola? Não. Tudo? Olha só, gente, isso daqui é meu trabalho. Olha só. Só fiz em cima da hora mesmo, mas... O que que é isso aí? Ah, nossa, eu ainda tenho isso. Era um bingo que a gente fez. Gente, ela nem sabe o que tem na bolsa dela. Um bingo na aula de inglês, tá. Vamos ver essa daqui, ó. Essa daqui... Gente, é tão bem dobrado que parece que tem cola. O que que é isso aí? Não sei. Ah, que... Maria Eduarda. Olha como você é bonita. É uma carta. Não é uma carta. É brincadeira, gente. Não é nada disso, filha. Ah, isso aqui é um texto, gente. A professora pediu pra gente copiar, fazer uma história e mostrar pra ela. Aqui tem um cachorro desenhado, gente. Olha só. Deixa eu ver o cachorro desenhado. Mas... Bonitinho. O que que é isso? Ô, Duda, isso aqui é de escola? Cola bastão de beleza. Tem na escola. Isso daqui também. Calma aí. Assim. Tá. Modelador de sobrancelhas. Não, mostra aqui também. Eu vou explicar. É porque era uma atividade que a gente fez. A professora pegou, tipo, um saquinho e colocou um monte de coisas dentro. E você fechava o olho, assim, e colocava a mão dentro e o que você sentisse. Por exemplo, você sentiu uma cola bastão. Qual outra coisa que poderia ser sem ser uma cola bastão? Aí falou, modelador de sobrancelhas. A cola pode servir pra ser modeladora de sobrancelhas também. Hum... Ah... Tá. Então, vamos ver aqui, ó. Isso aí, o que que é? Vamos ver aqui. Gente, ó. Ah, isso aí é de inglês bilingüe. É, isso aqui é inglês também. É um ditado de inglês bilingüe. E, bom, isso aqui, isso aqui... Que que é isso aí? Nem sei, abre aqui. Deixa eu abrir, gente, porque eu não sei o que é. Tem muita coisa aí, o vídeo tá longo. Não, enquanto isso, mais indícios de comida. Ai, gente. Deixa eu ver, aqui não tem mais... Opa! O que que é? Não. Aqui é o menor do Portão Sátio. Agora sacode a bolsa pra mostrar que não tem nada. Gente, olha só. Pra ver se não cai alguma coisa aí, colada em algum lugar. Vamos ver. Oh, oh! Ah, agora apareceu, né? Olha só. Hum, eu acho que não cai mais nada aqui, não. Não, a gente não. Gente, olha só. A régua quebrada, né? A régua quebrada. Cadê a primeira parte da régua? Olha lá, tá lá. Mas não dá pra colar mais. Não dá pra usar ainda, Duda. Olha só. Não, porque quebrou em várias partes. Eu só achei essa parte. Ah. Tá bom, é um quebra-cabeça. Gente, olha só. Não é isso, né? Então, olha só. Já não tem mais nada provando pra vocês aqui. Isso daqui. O que que é isso aqui? Então, agora vamos pegar a Maria Clara. Ah, gente, ó. Deixa bastante like. Uma foto, amor. Uma foto. Não é uma foto. É um negócio aqui da... Um negócio da tampinha. Que você pega a tampinha e levanta as pontas e coloca na foto. Gente, olha só. Então, esse foi o vídeo. A gente, olha... Vamos lá pegar a Maria Clara pra ver o que que tem na mochila da Maria Clara. Qual a nota? Amor, eu acho que é a Duda. Eu acho que não tinha muita coisa errada. Não, eu acho que a nota dela é 10. Não tinha muita coisa. Olha só o que que é. Um batonzinho, uma coisa legal. Um chicletinho. Se não estiver atrapalhando a aula. Dois José. É. Dois reais, dois José. Aham. Um lixinho, assim, que ela não jogou no chão. Ela levou pra casa. Isso é? Eu acho que a Duda tá com um material bem legal. Mas, então, você, ó. Meus parabéns, filho. Tá de parabéns, filho. Meus parabéns. Gente. Agora vamos ver, gente. Não percam o vídeo da Clara. Meu Deus. Agora eu vou ter que guardar tudo isso, gente. Pois é. Gente, gratidão. Que Deus Jesus abençoe vocês. Protejam vocês na luz de Jesus, tá bom? Isso aí. Mas, então... Um beijo no seu coração. Fique com Deus e tchau. Tchau. Não percam o vídeo da Clara. Isso aí. Tchau. Like, compartilha e se inscreve. Isso aí.